Tatuí, cidade ternura, capital da música e terra do doce caseiro. Quem visitou a primeira festa do doce pôde comprovar por que a cidade recebe esses apelidos. A Praça da Matriz nem parecia a mesma. Foram 19 estandes com uma enorme variedade de doces. Na abertura da festa, teve encontro de bandas que reuniu 130 músicos das cidades de Porto Feliz, Pereiras, Cesário Lange e a banda jovem da pró-arte de Tatuí. Encontro de bandas e de gerações. O maestro José não herdou apenas o nome do tio, mas também o talento e amor pela música. Comecei com 9 anos no ano de 2002, aprendi com ele aqui, comecei na percussão, tinha 10 anos de idade na época. Um orgulho, cada vez mais a gente vai aprendendo para desenvolver essa arte, mas é um orgulho ter esse meu tio junto aqui, que desde os meus 10 anos eu acompanho ele. Já tenho 80 anos de banda, muito emocionado. É um prazer para a gente estar aqui. Maestro Luiz começou seus estudos musicais em Tatuí e mora há 30 anos nos Estados Unidos. Felicidade dupla, poder unir a música e os doces que ele nunca esqueceu. Sempre vêm para o Tatuí para visitar a família, sempre compro um doce ABC, um dos outros doces. É fantástico os doces caseiros aqui, de todo mundo, mas juntar as quatro bandas que o Marcelo fez é fantástico. É uma coisa, banda move como o povo. Então eu acho uma coisa muito importante mesmo continuar esses eventos de música aqui em Tatuí. O que eu quero é levar, mas não dá para levar esses fios de ovos. Mas o doce ABC, as pessoas adoram lá. E quando a madrinha da festa chegou, as atenções foram todas voltadas para ela. Vera, que nasceu em Tatuí e brilha nas novelas da Globo, sempre faz propaganda dos doces da cidade. Eu achei, fiquei muito contente com o convite, foi feito com muito carinho por todos eles. Me mandaram um convite cheio de doces, assim, né? Fotos. E eu fiquei bem seduzida com esse convite. Eu tenho a minha raiz aqui, essa é a minha história, o meu início de tudo, né? E a gente tem o mesmo ciclo da vida. É muito engraçado, chega uma hora que parece que você completa um ciclo e as coisas da infância vêm à tona, de uma forma muito vibrante. O evento faz parte da proposta de governo do prefeito Manu para valorizar os produtores, além de proporcionar um entretenimento para toda a família. Sucesso pleno. Vera Outes, madrinha da festa, a nossa dona redonda, né? De Saramandaia. Como ela mesmo falou, hoje ela está na casa dela da ficção e na casa dela tatuiana, onde ela nasceu, a nossa conterrânea, que vem agora a brilhantar a nossa primeira festa do doce. A primeira de muitas. O evento será chamado de festa do doce Celina Berte de Barros, em homenagem à doceira Celina, uma das pioneiras na produção de doces caseiros na cidade e que deixou muita saudade. E com muita música e deliciosos doces, o clima era mesmo de alegria e descontração. E com direito a uma mensagem muito especial da madrinha da festa. Chega de um divino amigo, chega de cada um a ser um divino. Vamos juntar um divino com um divino e nos alinhar para a terra, realmente um mundo melhor. Mudando a nossa cabeça, a gente muda o mundo. E a gente faz, a gente cria o que a gente quiser no mundo diante. Nós inventamos, nós criamos, nós realizamos e vamos fazer coisa para a gente viver melhor no mundo. Música Se já está chegando, eu gira o canto da porta, me botulando, a minha vez que eu pesando o mundo. Se der espaço, eu venho a ver o povo assim, como um abraço, a senhora é tudo que me enxerga. Se já está chegando, eu gira o canto da porta, me botulando, a minha vez que eu pesando o mundo. Se der espaço, eu venho a ver o povo assim, No segundo dia de festa, a movimentação também começou cedo, às nove da manhã. E os doceiros fizeram um balanço das vendas. A expectativa foi de 12 mil doces e superou as expectativas. Olha, mais ou menos, por unidade, por pedaço, por tudo, uns 3 mil doces. 3 mil e 500 churros. Não teve tempo nem de tomar água, nem de respirar. O evento inédito atraiu turistas de várias cidades da região. Natália declarou que é apaixonada por doces e que veio de Tietê com toda a família, especialmente para a festa. Eu sou uma amante de doces, então eu resolvi vir, gostei muito. É difícil escolher, tem muito doce gostoso. Achei uma delícia, uns preços bons, muita variedade e muito gostoso. Esse grupo de amigos veio da cidade vizinha, Itapetininga. Acabei de chegar, a gente deu uma volta, tem bastante doce, está bem variado, a gente está gostando bastante. Ah, tem que levar, né? Tem que levar para os familiares que ficaram lá, tem que levar. A festa foi recheada, além das delícias caseiras, de muita música. Foram mais de 26 horas com diversas atrações para agradar a todos. Teve samba, pagode, jazz, violões e o tempo todo a praça ficou assim, lotada. A festa é muito boa, está bem organizada, lotada. Desde ontem, ontem eu vim, mas não consegui comprar nada de tão cheia que estava. Acho importante também, chama as pessoas de fora, traz mais pessoas para a cidade, mais luz para a cidade também. E está muito boa a festa, bem organizada. Itatuí sempre foi conhecido também pelos doces, né? Quando a gente vai para outra cidade, sempre acaba levando. Então eu acho que veio para ficar essa festa. O seminarista André veio da França acompanhando 43 jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. É a primeira vez que eles vêm para o Brasil. Proporcionar momentos como esse para uma cidade é muito importante, proporcionar cultura, ainda mais escutando, podendo escutar, tendo a oportunidade de escutar músicas de excelente qualidade, como esses que nós estamos escutando. É uma excelente oportunidade para o cidadão de Itatuí e para outros como nós que viemos visitar. Paul afirmou que o que mais chamou a atenção do grupo foi a forma como eles foram recebidos. Com muito carinho e atenção. Ele disse que este gesto encheu seu coração de alegria. Para Marie, esta é uma excelente oportunidade de conhecer outras culturas e outros povos. Além, é claro, de conhecer diversos jovens de diferentes nacionalidades que vão participar da Jornada Mundial. Diferentas culturas, sempre lá. Música No final da festa, todos os doceiros receberam o certificado de participação. O diretor do Departamento de Cultura e Desenvolvimento Turístico comemora o sucesso do evento. Vários pontos que beneficia a cidade. Primeiro, nós conseguimos fazer um evento turístico. Que a gente tem isso, eu acho que Itatuí tem essa personalidade, ela tem essa coisa de abrigar, tanto que ela é cidade de ternura. Então, de receber as pessoas. E eu acho que receber com doces é muito mais ternura do que qualquer coisa. Ainda de acordo com Jorge Rizek, no total foram vendidas 10 toneladas de doces. A edição do próximo ano já está confirmada. E tem novidade chegando por aí. Música Música